A Lía Dudinha vai começar a pescaria aqui, ó pessoal, vamos ver como que tá a nossa garra Meu chapéu Vou tentar o pior de todos aqui, ó Meu chapéu, Dudinha A Lía Dudinha vai pegar 100% velho, ó, ainda tem, só tem guardação aqui Não dá pra ver, aqui tá caindo, já caindo Meu chapéu A minha pavoleta tá com coisa intensada embaixo O Pronto Você vai sempre tentar levar pra ver, vai? Eu, né? Vou tentar mexer aqui, que aqui lá falta para nós o macaco, aquele macaco que você não conseguiu. Isso aqui não vai? Vamos tentar tirar essa aí. Essa é a minha, eu vou colocar um prensado aqui. Olha lá, vim. Vou gravar na vida. Boa naquele lá. Boa, tudo mais fácil. Fala. Fala, Zé. Olha ele. Vai mais para a bunda. Mais pelo meio, né, Maria? A garra está muito ruim. Não é o dia do pai. A garra está... A garra está muito ruim. Não é o dia do pai. A garra está... A garra está muito ruim. Será muito ruim por cima? A garra está muito ruim. A garra está muito ruim. Na da manhã o pai está muito ruim. O que ele é de cabeça do pai? X様 da garra está muito ruim. Ele é muito ruim. Está muito ruim. Não тем que ele é mais ruim. A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que é isso? Não, não, não vai. Que tem aqui em outro. Vai ser porco rosa aqui, ó. E assim mesmo o porco rosa vai ser com bricarde. Olha, mas vem na cidade da Lúcia. Não, não. Olha o papai. Essa aí é a única que nós vamos pecar. Nós vamos com sorte com o papai. Sorte com o pai dele. Sorte com o pai dele. Sorte com o pai dele. E nesse outro não vem? Mas agora eu quis fazer um negócio aqui, não. E aí, cola um unicórnio. Olha a filmação do papai. Não, não está muito baixo. Ui, quase. Não achei. Nunca vou conseguir tirar um unicórnio. Mas nós já temos ele. Já temos ele. Não temos, não? Aquele não? Não, aquele está ali. Aquele está ali. Aquele está ali, é. Os gigantes, né? Aquele está ali. Olha o que é. Péquenica do papai. He, he, he. Aqui vem da unicórnio. Está mais livre que a unicórnio. Já vai tirando de lá e vai abrir. Ficou azulzinho ali, mais fácil do que. Ficou azulzinho ali, mais fácil do que. Ficou azulzinho ali, mais fácil do que.